Oi gente, pra vocês que não me conhecem, eu sou a Ana Patrícia, bem-vindos a Ana Sorda e hoje... Mãe, me tá mostrando! E hoje a gente vai ter uma coisa especial, é por isso que eu tô toda vestida de unicórnio, que vocês não sabem o que a gente tá fazendo ainda. Eu tô muito feliz pra começar esse vídeo, agora vamos começar. Me dá a produção, por favor, Nicórnio. Tcharam! É esse unicórnio! Vou procurar o zíper, aqui tá o zíper. Tem gente! Olha aqui em bailagem, vai ter uma foto quando você faz isso. Ó, tem alguns bichinhos aqui e o nome é Rainbocorns. Rainbocorns. É, Rainbocorns. E aqui tem um... Aqui é a cabeça dos unicórnio. Pode ser pássaro, pode ser qualquer coisa. Pode ser lama, pode ser qualquer. E aqui atrás, fala algumas coisas que tem, mas eu não vou te mostrar isso, que a gente vai ver aqui dentro. Aqui tá o zíper. Tá, vou começar a abrir aqui. Tá, vou começar a abrir aqui. Ai, vou começar a abrir aqui. Lá, lá, lá. Ai, meu Deus. Gente, eu tô impressionada como tá procurando... Como tá assim. Uau, uau, uau. Ó, tem uma coisa aqui. Que que é isso? Uma pisca. I love diamonds. I love diamonds. Or diamonds love I. What's this diamond? Alright, is this an animal? You're featuring... Que legal! Então, vamos ver o que que vai virar. Que lindo! É um coração! Deixa eu te colocar isso aqui no escritório. Deixa eu te mostrar bem agora. Olha que lindo, gente. Eu tô apaixonada. Ó, rosinha claro, rosinha escuro. E daí, amarelo. Tudo no coração. Que lindo. Agora vamos abrir. Como que você abre? Tá, tá. Vou jogar no chão, gente. Ai, gente. Espera. Eu vou aqui, meu Deus. Quer abrir? Ai, que difícil, meu Deus. Abriu! Gente! Vamos ver. Olha, caiu. Caiu um pedaço. Ah, caiu. Uau! Que lindo! Cheio de um minicórnio. Meu Deus! Muito lindo! Que lindo! Olha, tem várias coisinhas aqui dentro. Agora vamos ver. Vamos ver. Olha, tem aqui a coleção. Será que isso é te colocar no cabelo? É! Sério? Super! E olha, gente. Aqui tem a coleção, mas a gente não precisa olhar com... Tá, vamos fazer pra essa coisa. Olha. Puro, hein, gente? Puro, hein, gente? Sempre tem um lugarzinho pra abrir, hein? É. Aqui. Isso é slime. O que é isso? É massinha. Uau! Parece chiclete. Meu Deus! O que é isso? E aqui? E aqui? Ai, gente. Meu Deus! E peixe? Bem grudento? Aham. Ei. Uau! Nossa, gente. Deixa eu ver, abre a mãozinha. Que slime legal. As areitas. É difícil, gente, tirar tudo isso. Tem muito, ó, gente. É muito pra terminar onde que você quer começar. Ah, tá bom. Acho que eu tô quase terminando. Ui! Deixa eu ver se eu... Gente, eu adorei a slime. Tá muito extra. Tem vermelho, cuidado com a morraguinha, osso e amarelo. Produção, me chame, por favor. Vamos lá pegar um potinho pra guardar essa slime legal. Gente, antes da gente guardar ela... Tá um cheirinho de limão. Delícia! Sabe o melhor cheiro que você já tirou na nossa vida? E tá muito extra. Eu adorei. Tô apaixonada por esse slime. Nem sabia que ia ter slime. Eu achei que só ia ter unicórnio e bebezinho de tchau. Ai, que legal. Gente, agora vamos ver aqui o que tem no seu vinho pequenininho. Ai... É o filhotinho. Olha que lindo. Ui! Aqui é o vestido bem na lista. Tô procurando. Gente... Aqui! Que bonitinho. Achou ele aí na lista? Uhum. Uhum. Eu tô apaixonada por esse bebezinho. Aqui vamos colocar o bebezinho. Mas eu vou colocar ele dentro daqui pra ele não perder. Uhum. Que lindo. Pra última. Gente, mystery. Uhum. Aqui é essa bocinha. Vamos... Onde que sabe? Ah, não tem não, garçom. Ai. Cuidado. Olha que lindo. É uma pulseira. Uhum. 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 Você não acredita o que que eu tô vendo na minha frente, no meu coração. Não é uma lista, não é uma carta. É adesivos com mega glitter no redor. Deixa eu ver. Ah. Perfeita posição. Então, gente. Vamos ver tudo que a gente ganhou. Primeiro a gente ganhou esse nicórnio lindo. Aqui tem um... Uhum. Amigui. Tá bom? Temos esse adesivo aqui, o número 2. Temos esse aqui, o número 3. Essa coisinha de cabelo. E faz um... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, que é esse lindo filhotinho. E cinco, que é essa... Ups. Que é essa... Mega boa slime. E melhor, você pode guardar tudo aqui dentro desse ovo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Se vocês não gostaram desse vídeo, dá o seu like. E até o próximo vídeo. Ah, e antes disso, qual que foi a coisa que você mais gostou? Eu gostei mais do unicórnio. E vocês, dá o seu like. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.